Eu nunca vi um único desenho, na verdade ó, um único desenho, dá tanto trabalho pra ser feito. Eu fiz esse desenho, só que não desse jeito. Essa não é a primeira versão, eu já fiz a primeira versão, só que tinha ficado bosta. Aí, eu tô dando o que fazer pra me fazer um desenho, fazer esse no caso. Mano, sem referência não vai.